São meses de preparação até o início de um evento. O processo para organizar uma feira agropecuária é burocrático. É preciso correr atrás de documentação, estrutura, estabelecer normas e prazos. Depois de tudo pronto, a entrada dos animais também deve obedecer alguns critérios. A repórter Renata Saturnino mostra pra gente como foi o trabalho na Expo Vinos, em Uberaba, Minas Gerais. A Sétima Expo Vinos acontece no Parque Fernando Costa, em Uberaba, juntamente com a Mega Leite. Pecuaristas de vários estados se concentram para mostrar o que há de melhor em tecnologia e melhoramento genético das raças ovinas e girolando. É uma parceria que já existe desde quatro anos atrás, nós começamos a fazer a Mega Leite. A Mega Leite é a união das raças e a gente traz ovinos e caprinos aqui também, porque é uma raça, é um segmento que tem crescido muito na nossa região. O pessoal está trazendo muito do Nordeste para cá e muito importante para a gente. Isso traz muito público aqui dentro da exposição. É uma parceria que vai dar certo e vai continuar por muitos anos aí. A evolução do Expo Vinos foi fantástica nesses sete anos, porque no começo a gente via que eram poucos animais, poucos expositores, apenas criadores da região. E hoje vem gente de quase todo o Brasil, até do Nordeste, vem participar aqui da pista. A pista é sempre pesada, o julgamento. E o comércio de animais aqui também é muito forte. O pessoal da região vem buscar aqui no Uberaba, toda essa estrutura que o Uberaba oferece para a gente. Então ele vem buscar genética e para nós, criadores aqui de Uberaba, é muito boa essa feira. E atrai bastante público de fora. A evolução de uma feira só acontece quando ela é feita de forma organizada. São meses de preparação. Os organizadores precisam observar detalhes importantes, como as datas oficiais de entrada dos animais e encerramento, estrutura do local, número de animais permitido por expositor, documentos sanitários, taxas cobradas e valor de prêmios oferecidos, normas que regem o evento e prazo para as inscrições. O próximo passo é receber os animais. Ao entrar no parque, eles passam por uma vistoria rigorosa. O peso, a mensuração e o certificado de sanidade são um dos principais critérios analisados. Na chegada dos animais, a gente faz a admissão dos animais, da qual é feita uma vistoria da tatuagem do animal, se o animal tem algum problema sanitário, uma linfadenite, um problema de casco, entre outros. Se bem que o animal já vem com um GTA para exposição e com um laudo veterinário, um laudo sanitário. Assim que os animais chegam, eles vão passar pela mensuração, da qual vão ser medidos o comprimento do animal, a altura do anterior, a altura do posterior, circunferência escrotal dos machos e também o perímetro toráxico. E depois disso, os animais são pesados, dão a balança digital, e todos esses dados vão para um catálogo, da qual o juiz tem acesso para poder fazer o julgamento dos animais na pista, de acordo com a categoria da raça do animal. Aqui nós vamos julgar a raça Dorper, White Dorper, Morada Nova e Santinês. A princípio, durante a mensuração, é padronizado para todas as raças. Aqui a gente está com a raça Dorper, iniciando os trabalhos de mensuração, onde é feito o toque manual pré-mandibular, pós-escapular e pré-escapular, inguinal e nas fêmeas de mastite, com o toque manual no uber e no testículo dos machos. É feita a pesagem também da primeira à sexta categoria, onde a gente padroniza o desenvolvimento ponderal, que é o que o animal ganha em gramas por dia, que é onde vai contar ponto também na pista de julgamento. O controle de entrada e saída dos animais no parque passa pela vistoria do Instituto Mineiro Agropecuário. É responsabilidade do IMA fiscalizar toda a documentação. O GTA, que é a guia de trânsito animal, e no caso de ovinos e caprinos aqui, a gente também pede um atestado de sanidade dos animais, pedido por um médico veterinário, um atestado clínico, e para ovinos a gente está pedindo de epididimite também, para machos acima de seis meses, e para caprinos o CAI, que é a artrite encefalite caprina. Após a vistoria, os animais são encaminhados para estas baias, onde ficam separados por raça. Em uma exposição como essa, os ovinos são as estrelas do evento, por isso recebem tratamento diferenciado, água limpa e ração balanceada fazem parte do cardápio. Todo o trabalho é desenvolvido por profissionais, como o Marcelo, que veio do Paraná especialmente, para participar desta exposição. Marcelo, é a primeira vez que você participa da Expo Vinos? Nós participamos de várias exposições já, eu represento a Fazenda Serrana do Paraná, e para nós é uma satisfação estar aqui na Expo Vinos, mostrando os animais da Fazenda Serrana. Nós tratadores temos que gostar muito da profissão, e estar sempre atentos à alimentação dos animais, visual, a boa aparência deles, para ter uma divulgação melhor e mais completa em relação à fazenda que a gente cuida. E no próximo bloco nós vamos mostrar como é o dia de um animal de exposição. E no próximo bloco nós vamos mostrar como é o dia de um animal de exposição. Obrigado.